Você tem que diversificar a sua produção, aproveitar esse momento para isso. Às vezes, não dá para você construir cinco artigos do chão, do zero. Por quê? Porque você está fazendo um monte de coisa. Quando você diversifica a sua produção, fica um pouco mais fácil nesse contexto de pandemia. Não foca só em artigo, porque artigo é complicado de você fazer somente isso. Dá trabalho, você pode focar em outras coisas. Por exemplo, resumos, apresentação em eventos, palestras, livros, cursos de curta duração, artigos de opinião. Você diversifica. Quando você diversifica, você, de alguma maneira, consegue, nesse contexto de pandemia, aproveitar um pouco melhor as oportunidades. Por isso que é muito importante você focar nessa diversificação. Pensar em coisas que você pode fazer para desenvolver ainda mais sua produção nesse contexto de pandemia. Vamos supor, o tempo que você está disponível. Vocês focam somente em estratégias de longo prazo, como é artigo. Artigo é longo prazo. Você corre de terminar a pandemia e não aumentou uma linha do currículo. Porque você está esperando o artigo ser aprovado. Por isso que, assim, eu te recomendo muito, gente. Façam um equilíbrio de estratégias. De longo prazo, de médio prazo. Para que você possa sempre estar tendo pequenas conquistas, entendeu? Por quê? Pequenas conquistas importam. Quem disse que publicar um artigo de opinião não vale nada? E quem disse que isso não afeta a minha subjetividade? Quando eu publico um artigo de opinião novo. Isso é importante para mim.